Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui em São Martim, em Bagé, para visitar justamente o cemitério, o mesmo nome, cemitério de São Martim. Esse local que outrora fazia parte do distrito de José Otávio. Hoje, dia definado, 2 de novembro de 2022. Está bastante movimentado aqui o cemitério. Repare aí a quantidade de carros que tem aqui estacionados. Tanto para esse lado, quanto para esse outro. Olha aí, cheio de carros. E agora, nós vamos entrar no cemitério para mostrar alguns detalhes dele, contar um pouco da sua história e, se possível, coletar alguns depoimentos. Então tá pessoal, estamos diante aí do portão de acesso ao cemitério. Nós temos uma placa ali, cemitério municipal de São Martim. O cemitério que é administrado para a prefeitura aqui do município de Bagé. E aqui nós temos, na entrada, o pessoal que vende flores. A dona Veronice, que já está há algumas décadas comercializando flores aqui, o pessoal. Nós temos aqui a dona Mara, que já trabalha há sete anos, vendendo flores. E agora nós vamos entrar para conhecer o cemitério. Aqui nós temos um banheiro químico, para quem quiser usar, necessitar usar, quando visitar aqui o cemitério, não só dia definado, mas também os demais dias da semana. Olha que interessante aí, aqui tinha um bosque de eucalipto, foi cortado, já está seco. Vejo como o cemitério é antigo, reparem a cerca aí, ó. Aqui nós temos uns bancos, para o pessoal, no caso, que vier visitar, quiser dar uma descansada. Olha aí, uns bancos de praça, ó. Aqui também nós temos outro banco. Agora vamos ver aqui o corredor de entrada. Nós estamos chegando aqui com um conhecido. Tudo bem, no céu? Tudo bem. Tudo tranquilo? Eu vou aproveitar, vou coletar o seu depoimento. Veio prestar homenagem aí para um ente querido. Ente querido. É. E o que que seria ancestral do senhor? Esposa. Esposa? É. Ah, e além da esposa, o senhor tem mais alguém, algum familiar enterrado aí, não? Ah, é muitos. É? É uns 10, mais ou menos. E o senhor frequenta há bastante tempo aquele local, não? Aqui é 30 anos, mais ou menos. 30 anos? É. E em relação ao movimento, o senhor percebeu que diminuiu ao longo dos anos, ou não? Diminuiu 200%. Agora parece que vai dar um movimento. E me diga uma coisa, como é que era que antigamente o pessoal vinha para cá e passava o dia, como é que era? Passava o dia. Hoje não, hoje só chega ali, bota a flor e... E vai embora? E vai embora. O pessoal, o que que eles faziam, vinham para cá, acampavam, o que que faziam? Acampavam. É? É. Traziam coisa para comer? Para comer, traziam, é. Maravilha. E qual é que é o nome das pessoas que o senhor se lembra que estão sepultadas aqui? Minha? É. Ah, minha esposa é a última agora. Minha cunhada também, agora faz pouco também. Ah, tem a minha mãe. Olha lá, às vezes, mentira. É, meu pai tem... Ah, são uns 15 mais ou menos. Bastante gente. É, são dois tumbos juntos. E a respeito desse costume que o pessoal tem, do dia dos finados, você acredita que isso vai se manter por muito tempo ou não? Eu acho que vai terminar. Que está o pessoal... O pessoal não está acreditando muito na isso. E o senhor que frequenta anos aqui, conhece muito bem essa realidade, né? Ah, não, faz muitos anos que a gente vem para cá. Mas maravilha. Muito obrigado. Eu conheço mesmo aqui, já faz 50 anos já, mas o mais que eu conheço. O senhor vem aqui desde Guri? Desde Guri, exatamente. É, não, então o senhor conhece bem a realidade aí, do local. Mas agradeço para o seu depoimento aí. O senhor merece. Tá. Precisando, temos sempre na frente. Depois eu edito aqui, depois eu vou colocar o nome do senhor direitinho. Certinho. Tá vendo? Obrigado. Certo. Então vamos prosseguir. Não para de chegar gente aí, ó. Olha aí. Pessoas se encontram, conhecidas aí, ó. Viu? Pessoas às vezes passam tempo sem se ver. E aqui nós temos senhora, que eu acredito que até ela é coveiro aqui do... Eu sou o zelador. O zelador, desculpa. Prazer, patrão. Prazer. Cássio Lopes, eu sou historiador, estou fazendo uma cobertura aqui do cemitério. O senhor substituiu o... Sabugo. O sabugo. E hoje um dia é bastante movimentado, né? Ah, hoje é dia que dá bastante movimento, né? A população vem visitar as sessões desqueridas aí. Mas aí tu faz assim, ó. Dá uma filmada por dentro do cemitério. Tá. E aí tu vai ver como tá bem organizado. A gente tá tentando fazer o máximo possível. Quanto o senhor... Faz tempo que o senhor assumiu aqui ou não? 2021. 20 de 2021. Tá. É, já faz um ano já. Faz pra dois anos. E me diz uma coisa, quando o senhor veio pra cá, como é que tava o cemitério assim, o estado dele? O cemitério precisava de cuidados. Portanto, que me trouxeram pra cá pra manter ele organizado. Sim. Não tinha funcionário pra vir na época. Aí me trouxeram pra cá. A secretaria da ESMAS, da Assistência Social e Trabalho, é o que me trouxe pra cá. E aí é como tu vê. A gente tenta manter ele sempre organizado. E como é que funciona aqui o expediente dos... O meu expediente é o dia inteiro. É de segunda a segunda. Cemitério não pode ter falta. Porque eu trabalho, nós somos só um trabalhando não. Sim. Então, aí tem falta. Tudo bom, só pra mim. Olha aí, tá chegando um conhecido aí. E o que que eu falo pro senhor? E a parte antiga do cemitério é lá pro fundo, né? A parte antiga é aqui, ó. Daqui pra cá. Essa parte aqui é uma parte nova. Tá. Mas o túmulo mais antigo fica lá embaixo, lá, né? O túmulo mais antigo fica daquela reta ali. Todo de marco, que tem um anjo. Aquele é mais antigo. E depois, um tipo um castelo que tem no canto de lá. Aquele ali é de 1920, Quando criaram o cemitério. Ah, foi na década de 1920 que criaram? Isso. De repente, esse túmulo foi o primeiro que fizeram. Provavelmente. Bom dia. Maravilha. Preciso saber o nome do senhor pra depois colocar aqui. É Flávio. Flávio Ricardo Silva Marcos. Conhecido mais aqui no cemitério como Maradona. 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 Na prefeitura também. Pessoal me conhece mais que Maradona. Então tá pessoal, aqui nós coletamos o depoimento do senhor Maradona, Que é o selador aqui do cemitério. Muito obrigado. Vamos dar uma volta aí pra mostrar o cemitério. Muito obrigado, senhor Maradona. De nada. Sempre exato. Então tá aí, pessoal. Tô acompanhado aí da minha esposa, do meu filho. Olha aí. Solano, tem alguma palavra pra dar pra nós aí? Ah, hoje ele tá envergonhado. Hein? Então, vamos percorrer aí o cemitério. Olha aí. Olha que interessante aí, ó. Tem uns túmulos voltados pra cá, outros voltados pra lá. Enfim, quantidade de pessoas que tá visitando aí o cemitério. Olha aí. Isso aqui é os fundos. Vamos até o final desse corredor, depois a gente volta aí. Tem aqui a senhora fazendo a manutenção, tirando uns pastinhos aqui, ó. Né? Fazendo um cri-cri, que a gente chama, né? Tá precisando, Maradona. Prazer, vizinha. A manutenção tá meio abandonada. Estou fazendo aqui a filmagem do cemitério. A senhora tem esse túmulo aqui da sua família? Sim. Aqui é do meu esposo, que já está aqui, guardadinho aqui. É da família, né? No caso, aqui tá a sogra, tá o filho e tá a sogra da minha cunhada. E qual é a família? Pinheiro, Vaz Pinheiro. Vaz Pinheiro. E mais ou menos de que época é esse? Ah, quatro anos atrás. Setembro de... 22 de setembro de 2018. Sim, sim, mas o túmulo aqui... Ah, faz muitos anos que eles adquiriram esse lugar aqui. Eu acho que... Os 70 e poucos, eu acho, que foi adquirido esse terreno. Ah, é muito antigo. Só olhando mesmo, não tem noção assim... Tem de 40 a 50 anos, mais ou menos. É, ah, com certeza. Mais de 40. Ah, minha filha, mas não está parindo. Há uns 47, 48 anos, eu acho. Quase 50 anos tem isso aqui. Só que não construído assim, né? Foi aí, foi depois... Foram reformando aos poucos? A frente dele assim foi reformada há pouco, lá faz... Quatro anos, eu acho, que eu dei uma ajeitada na frente dele aqui. Ah... Aqui tem que mudar, então, a gente já... Não sei quem é que faz. Até a gente comentou, eu e meu cunhado, mas depois a gente não serviu mais. Para fazer gaveta com o puxador direitinho, porque olha isso. Porque a porta ali eu estava raspando, não deu tempo de arrumar. E hoje eu vim, digo, vou tentar agora passar um produto, aquele que reverte a perrugem em proteção, né? Ali a porta ali eu já estive raspando a gente. Agora eu passo ali na volta para mostrar... Qual é que é o nome da senhora? Eu sou a Maria Claudina. Maria Claudina? É. Sobrenome? Vieira Pinheiro. Vieira Pinheiro. Muito obrigado, Ana Maria, por seu depoimento. Quero que eu ajude alguns que tenham... Com certeza, obrigado. Olha aqui nós temos outras capelas. Que interessante, pessoal. Olha aqui o mandorinho ali, ó. Olha aí o mandorinho. Tchau, olha aí. Os mausoléu têm essa característica, assim, tem um... Aquele pequeno orifício ali em cima, que o pessoal geralmente coloca algo. Ali tem um vaso. Aqui não tem nada. O João Barreiro aproveitou e fez a casa, ó. Já está abandonado, olha aí. Maravilha. Olha aqui esse outro, ó. Tem uma imagem. Uma santa, eu creio que é Nossa Senhora Aparecida. Olha aqui. Aqui tem imagem de outra santa, aí. Também tem... Outro orifício parecido aqui na parte de baixo, ó. O pessoal coloca vasos, ó. Olha aí. Bem cuidado esse túmulo aqui, tio, hein. Vamos voltar aqui pra ver aqui, ó. Olha aí. Os detalhes aí em cima, aí. Olha aí. Interessante. Você já viu algum túmulo, assim, com essas características? O único local que eu vi foi aqui. Se tu viu algum túmulo parecido nas tuas andanças por aí, por favor, deixa aqui o teu comentário. Olha aí, ó. Olha a quantidade de gente, rapaz. Pessoal visitando aí, ó. Olha o cemitério aí. Oi? Aqui. Aqui essa parte... Um corredor que dá... Olha aí, outra. Esse aqui é um túmulo antiguíssimo, aí, ó. De cimento queimado. Mesmo a característica daqueles da frente lá, ó. Aí, ó. Também os passarei fizeram um ninho. Aqui nós... Tem uma moça aqui fazendo a limpeza aqui. De que família é esse túmulo, senhora? Tá bem. Rodrigues. Tem muita gente sepultada, né? Oi, patrão. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Cássio Lopes, historiador. Ah... Esse cemitério aqui tem até a data aqui, o cemitério, o túmulo, né? É o túmulo de 1971. 71? 71. Aqui, no caso, é a sua família que está sepultada aqui? É, família. Pai, mãe, avó, irmão, tio. Tudo da família. Tem quantas pessoas, mais ou menos... Olha, sinceramente, só desses aqui... Cinco. Pra tudo mais maneiro. Só aqui, não sei, tá? Tem os meus irmãos, tem os meus pais. E fora... É, tem uns. Com licença. Vou mostrar aqui, ó. Toda a família. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais uns netos. Ah, tem. Uns nove, ou dez. Ou mais de dez ou mais. Estão fazendo uma limpeza, hein? É uma limpezinha. Isso aqui tem... É muito antigo, mas a gente não tinha tempo. E me diga alguma coisa, faz anos que o senhor... Vamos dizer assim, vem aqui no Dia dos Finados ou não? É, todos os anos vem, hein? É. Moro aqui embaixo, na Rua 10. Ah, aqui na Rua 10. É. E eu achei interessante que os tumos são parecidos, assim, a construção, né? É, são tudo, né? É, da antiguidade. Os que foram copiando um, corte os outros, né? É, pô. Achando a forma... Não tem nem um tumo diferente que corte aqui. É, né? É. Porque o que tem... Os tumos que são mais diferentes são aqueles aí, ó. Pra cá. Ah, aqueles aí que são mais novos, né? É. Mais lá pra baixo, aumentando. É, dos lados aí. E mais aqui são os mais antigos, aqui, senhor. Põe aqui na mesma forma, hein? Sim. É. São tudo mesmo, tudo mesmo aqui, filha. São tudo o mesmo modelo? É. Modelo. Maravilha. Qual é que é o nome do senhor? Luiz Antônio, Rua, eu mostrei. Senhor Luiz Antônio, muito obrigado por seu depoimento. Vou seguir filmando aqui. Pode passar pra cá. Com vontade. Obrigado. Vai então, pessoal. Olha aí. Vamos até o final do corredor aí. Mais outros tumulos aqui. Todos eles têm essa cadeira, que é na parte superior ter essa cavidade. Aqui, olha aí que... É uma santa. Aqui tem a data, aqui, ó. 970... Tem numeração e... O ano, viu, ó. Aqui é a 387, a numeração e o ano 1978. Aqui, é a numeração 356 e o ano 1977, né, nascido R. Esse túmulo aqui foi reformado, aí, ó. Viu? Aqui nós temos esse outro túmulo também. Viu? É um padrão de túmulo, aquele cemitério, ó. Bom, vamos chegar por aqui. Olha aí. Mais outros túmulos, alguns deles revestidos com a J, né. Olha aí. Em cima tem uma santa, ali, ó. Quer saber que santa seria essa? Deixa aqui o seu comentário. Olha aí. Esse túmulo, esses aqui, esses são mais simples, ó. Esses dois aqui. Esse terceiro também. Aí. Tumulo bem... Sem gelo, mas, ao mesmo tempo, bonito, ó. Esse outro, com a porta de ferro, vidros coloridos, ó. Esse aqui, ó. Olha aí. Branco e azul. Só esse não tem cavidade na parte superior, só na parte de baixo. Olha aí. Aqui nós temos um túmulo. Na família Brito, Teixeira, Brião, Torves. Olha aí. Muito bem identificado, ó. Que as pessoas estão sepultadas aí, ó. Olha aqui, pessoal. Que interessante esse túmulo aqui, ó, hein. Aqui nós temos um dizer, ó. Vida eterna em Jesus Cristo. Mas que maravilha. E aqui? Liberto do pecado para a santificação. Mas eu nunca tinha visto um troço desse, rapaz. Mas olha aí. Comenta aí se já viu algum dizer desse, em algum cemitério. Olha aí. Ali, ó. Tá as fotos da senhora ali, ó. Crente, com certeza, né? Pra deixar essas mensagens aí, ó. Ela faleceu. Foi embora daqui, mas deixou a sua mensagem. Todo aquele que vier aqui visitar o seu túmulo. Tem uma mensagem, uma palavra aqui da parte do senhor. Vinda da parte dela, da família. Olha aí. Tumulo simples. Temos ali, ó. Temos ali o outro santo na parte superior. Uma porta de ferro, baixa. Com vidros coloridos. Aqui, esse túmulo aqui, provavelmente, seja de criança, pelo tamanho. Aqui, essa construção aqui, não sei se era um velário, ou é um tubo, enfim. Aqui, nós temos até um, um orifício aqui pra respirar aqui, o túmulo, interessante. Vai. Esse mais simples aqui, ó. 33, 333 o número desse. E essa parte aqui, pessoal, é a parte nova do cemitério. Depois, a gente vai mostrar. Então, vamos costurando aí, o cemitério. Tinha um cemitério grandíssimo. Aqui, nós temos uns túmulos mais baixos, ó. Aqui, nós temos... Opa, quase caí. Nós temos... Esse túmulo aqui do Anacleto Alves Quadros, de 1966. Faz um túmulo antigo, ó. Olha aí. O sepulcro. Aqui, nós temos esse outro, que foi revestido com... Com... Lajoata. Esse outro também. Aqui, nós temos esse em forma de... De gaveta. Esses outros aqui. Olha aí. Esse aqui, tá meio... Abandonado. Olha aí. Esse aqui até que é bem grande esse cemitério. Esse túmulo aqui. Olha aqui. Mais uma vez aqui, ó. Os túmulos. Quantos túmulos com respirador, olha aí, ó. Essa janelinha pra respirar por dentro. Isso aqui, nunca tinha visto em... Nenhum outro cemitério. E aqui, nós temos uma família aqui que não foi... Que a questão da locomoção não foi impedimento de visitar aqui o cemitério, né? Prazer, Cássio Lopes, historiador. Oi. Não teve coisa que impedisse a senhora de vir visitar? Não. Não. Mesmo com a cadeira de rodas, a senhora fez questão de visitar? Com certeza. É. Quem que a senhora tem que... Esse aqui, esse túmulo, essa capela que nós íamos procurar aqui, é de um rapaz muito amigo nosso. Meu punhado. O nome dele era Ayrton. É, o Ayrton. Não impede, né? Não. Aqui a minha filha vem forcejando comigo na cadeira de rodas, mas eu vi. É, só não mede esforços, né? Não, e ainda vou lá, vou lá no Arimateia ainda. Ah, vamos no Arimateia? Vamos no Arimateia. Maravilha. Já fomos na Santa Casa, agora viemos pra cá. Hoje nasciremos. E hoje, no caso, hoje eu disse pra minha filha, porque eu perdi uma filha, não é? Faz três anos, vai fazer quatro anos que ela faleceu. Faleceu com 49 anos. O nome dela era Mária Rosana em Alves Branco. E eu disse pra Carla, não tome sentido de ir no... De ir no cemitério, Carla. Mas hoje eu me levantei de poder, eu vou ir. Eu tô saindo pra ir, vou ir em nome de Jesus. E tô aqui. Já visitei lá e agora vim aqui e depois vou lá no Arimateia. Vamos, fazer uma caravana? Hoje sim. Sim. Eu, a minha filha e o meu neto. E o meu irmão. E o meu filho que tá lá no carro. E qual é o nome da senhora? Mara Celina Alves Branco. Ah, da família Alves Branco. Sim. E a senhora? Também. Eu é Carla. Carla? Carla. E a senhora, que idade a senhora tá? Eu? É. 74 anos. E frequenta o cemitério há muitos anos? Ah, sempre. Sempre, sempre veio. E a senhora notou a diferença nos últimos anos? Não, notei muita diferença. Assim, ó. Coisas que pediu tá arrumadinha. Lá no centro também. Sim. E da hoje eu tô agora vinha dizendo no carro pra minha filha. Eu amanhã tô ligando pro Saliba. Ai. Sim. Amanhã tô ligando pro Saliba. Eu vou lá na rádio. Por quê? Nós, eu mesma tô de cadeira de roda. Eu tenho esperança de caminhar porque eu tô fazendo até tratamento. Mas o problema é o seguinte, ó. Muito buraco... Muita... Tu vai passar aqui, ó. Tem que virar a cadeira, ó. Virar a cadeira pra mim passar. Eu não ando de cadeira. É que hoje a gente ia caminhar bastante. Então eu digo, eu vou de cadeira. Mas assim, eu me refiro à questão da movimentação, assim. Diminuiu o movimento ou não? Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que não. É. Porque aqui é um cemitério muito calmo, né? Sim, claro. Aqui é um cemitério muito calmo. Aí vem com a minha irmã aqui, que é a que ficou viúva, né? E às vezes tá só a gente aqui. Ninguém, ninguém mais. E as almas que tão aqui, né? É, ao longo dos anos começou a diminuir. O pessoal deixou de vir, né? É, não é mais calmo, assim. Antigamente diz que o pessoal vinha pra cá e ficava o dia inteiro. O dia, né? É, passava o dia. Trazia coisa pra comer, né? Mas não tem mais tanta estimação, né? Não, não. Mudou, né? Sabe que tem umas... Antigamente tinha um apreço maior pelas pessoas, assim. Passava o dia, fazia festa, fazia churrasco. É verdade. Trazia o salgadinho, coisa. Tudo pra comer aqui. Passava o dia inteiro. O pessoal comenta que antigamente... É, as pessoas vinha no cemitério pra como se fosse fazer uma visita pra aquela pessoa que tá sepultada. Isso mesmo. E por isso que elas passavam o dia. O dia. É, né? É. Passava o dia. Eu agora mesmo lá no outro cemitério, lá na Santa Casa, eu tava na casa da capela da minha sogra e mostrando pra elas, né? Eu tirei uma senhora que era a tia dela e ela passava, ficava ali na frente da praça. Ela posava de um dia pro outro. Ela posava de um dia pro outro. Ela posava de um dia pro outro? E aí, 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 no outro tardezinho, ela vinha pra casa e não pegava carro e nem era de apega. Ela ia e voltava. E eu tô aqui, tenho esse sistema. Quando eu caminhava, que eu era bem mais nova, eu vou te dizer uma coisa, eu ia até sozinha no cemitério. É, nunca teve medo. Não, eu vi uma vez por semana. Até sozinha a gente vinha. Uma vez por semana vinha. É. Não vinha só no dia dos finatos. Não. Tá, mas a gente tá filmando. Tô filmando, eu tô registrando esse momento do cemitério aqui. Sim. Porque quem garante no futuro, as pessoas vão continuar fazendo isso aí. É. Né? Eu tenho que registrar isso, porque do jeito que tá andando, daqui a um tempo não vai existir mais pessoas, assim, visitando o cemitério. Não, não. Hoje em dia, o descaso é muito grande, né? Você sabe que eu vou dizer, eu não sei se você conhece em Porto Alegre, no cemitério que tem lá, quer dizer, tudo de galeria é por baixo. Conhece, sabe onde é? Não, não conheço. É, tudo por baixo. Então, aqui assim, ó, por exemplo, aqui tem três, quatro gavetas. Sim. Mas vai tudo por baixo do... Claro. Ah, eu não entendo aquilo ali, eu só sei que bota o caixão lá pra baixo e bota no lugar. Sim, e de repente é falta de espaço. É galeria. Galeria, né? Galeria que chama. É. Mas, muito obrigado pelo depoimento de vocês, vou deixar vocês... Tá. Tá? Vou seguir filmando aqui. Como você acha essa capela? Mas vai achar. 161 aqui. Olha aí. Outras... Capelinhas aí, ó. Eu acho que é aqui, Carla. Olha aí. Tem um túmulo mais simples aí, ó. Não tem adorno nenhum. Esse aqui do 1964. Esses outros aqui, ó. Olha aí. Esse aqui com a porta mais simples. Vamos passar pra cá. Olha aí. Temos até um cachorro aqui. Temos, olha aqui que interessante. Aqui sim, que é a parte antiga do cemitério. Aqui, ó. Túmulo de 1945. Aqui nós temos esse aqui que foi reformado de 1939. Aqui nós temos, aqui ó. Perpétuo. EG. 15 de março de 1939. Olha aí, ó. Que interessante, tchê. Porta de madeira. Das antigas, olha aí, ó. Esse aqui de 1937. Esse aqui não tem data, mas provavelmente é antigo. Foi reformado. Olha aí, ó. 1937 também. Vitália Tonedo Pinto. Temos esse outro também aqui de 1937. Quase cair. Então tá aí, pessoal. Esse túmulo aí, ó. É... Pertence à família Petri. Ó, a família Petri, rapaz. Família tradicional daqui, ó. Vamos ver aí. O que diz aí? João Petri. E aquela outra ali. Como é que é? Pá, não dá pra entender. É Dessio Soares Petri. Mas a foto é de uma mulher. Ali nós temos também Amadeu Petri. E aquela outra não dá pra ver. Família acho que italiana, né? Olha que interessante o detalhe aqui do... Essa armação de ferro aqui do portal. Detalhe... Olha que interessante detalhe. Da porta aqui, ó. O arco. Essa cruz aqui, ó. Olha aí. Então tá aí, pessoal. Aqui nós temos uns túmulos bastante antigos, aí, ó. Diferenciado em relação aos demais, aí, ó. Olha aí. Olha aí. Aqui outros túmulos. Aqui nós temos a... Aqui, ó. Perpétuo da família Coelho, em 1942. Ó, FC. As iniciais da pessoa que foi sepultada aqui. Aqui nós temos... Esse túmulo branco aqui. Aqui, ó. Nós temos esse túmulo aqui, que é esse antigo, tia. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Eu sabia que era por aqui que tinha uns túmulos mais antigos, aí, ó. Vamos ver o que diz aqui, ó. Mas que nome? Sensinha. Doninelli. Italiano. 1918. Aí, tia. Mas que coisa séria, rapaz. Aqui diz assim, ó. Saudade dos padrinhos Aristides e Celina. Maravilha de túmulo, rapaz. Esse aqui, acho que é o mais antigo. Esse aqui de 1938. Oi, já me topei com um troço aqui. Aqui é da família Rosa. Perpétuo, em 1938. Tem as iniciais DE. Tem aqui outras iniciais E. Acho que FR. A lei diz, ó. Ereni F da Rosa. Aqui outro túmulo. Da família Fernandes. Aqui outro. Olha que bonito esse túmulo. Tia bem cuidadinho aí. Tia, mas pintaram até a casa do João de Barro ali, ó. Em 1948. Tia. Oi. Ih, rapaz. Aqui tem uma imagem ali do Jesus Cristo. E aí aqui, ó. O portão. Tudo ele, ó. Aqui. A porta toda adornada aí, ó. Com essas cruzes, ó. É o antigo também, aqui, ó. Vamos ver o que diz aí, Tia. Ah, tá ali a foto. Tia, olha ali. Ali, João Antônio, não sei das quantas. Esse aqui é o mais antigo. Só pela foto, aí. Parece que até era militar. Aqui, ó. Aquele ali de 1933. Mas tinha uma. É, eu acho que é um dos mais bonitos que tem. E tem um passarinho cantando aí. Olha aí. Seguimos aqui nessa parte antiga, aí. Aqui nós temos um túmulo antigo, bem cuidado. E onde foi sepultada Amélia Rodrigues Luna. Outro túmulo antigo, que não tem identificação. Esse também, 1927. Olha aí. Esse aqui foi revestido com lajota. Esse aqui, de 1944. 1944, pertence à família Alves. Bem bonito, Tia. Olha aí. Que interessante. A porta toda de madeira, aí, ó. Muito lindo. Esse outro também, da família Alves. Modesto Alves. Josefina Alves. Claudino da Silva. Belamina da Silva. Saudades da família. Tem esse outro túmulo aqui, ó. Olha lá. Tia, mas que maravilha. Aquele passarinho amarelo ali. Canarinho. Acredito que seja canarinho. Olha ali. Vem a brilhantar essa filmagem. Vamos passar pra cá. Olha aí. Estúmulos mais simples. Esse aqui é antigo. Esse também, de 1936. Onde tem inicial a lei da pessoa. J.C.M. Esse também, eu creio que é um dos mais antigos. Só que não tem lápis. Olha que interessante aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Vem aqui, rapaz. Tem uma cruz entalhada aqui, ó. Não sei se isso aqui era de uma criança, pelo comprimento. Uma pessoa era de baixa estatura. Parece uma urna. Olha. Que interessante esse túmulo aqui, não? Pena que não tem identificação. Então, tá aí. Aqui nós temos um outro túmulo da família Osório. 1945. A maioria dos túmulos aqui está identificado com data. Levou até lá, J. Esse aqui, vamos ver que data é antigo aí, ó. Ah, mas não tem a data. Tem a data, 940, ó. Ó. Erenilda. Vai, não consigo ler, mas o que é isso aqui? Hermelina. Hermelina. Jibak. Bem. Mas é legal. Perpétuo. É. Sobrenome aqui diferente, não consigo identificar. 942. 943. 43. Ó, esse aqui com o antário de amarelo. E preto. A família Godoy. Aqui tem, ó. Um corredor com outros túmulos antigos, aí, ó. Cemitério grandíssimo. Ó, 1949. É, Pedro Barbosa. Manel Inácio Pereira. Olha, nós estamos antiguíssimos, aí, ó. Esse aqui, um dos mais antigos aí, da região. 943. 33. Ó, 1931. Olha esse aqui. Esse aqui é bem diferente, ó. O que era mais caro era para lugar... E Lineu Fernandes. 79. No ano do meu nascimento. Olha que interessante esse aqui. A porta de madeira. Com a armação ali de cima. O arco de ferro. Olha que interessante, aí, ó. Estumbo com essas colunas aí, ó. Tem umas iniciais ali em cima, lá. Acho que é SM. Aí, ó. Pessoal visitando. Vamos olhar aqui. Essa outra parte aqui tem uns antigos. Aquele ali já está meio destruído, ali, ó. Está em ruínas. Se outros aqui, ó. Também, essa aqui é a parte antiga do cemitério. 946. Aqui da família Brito. Família Ferreira. Zaguirre. Olha esse aqui, bem antigo aí, ó. Vamos dar uma olhada daqui para lá. Olha aí. Muito interessante o cemitério de Chibá. Aqui nós temos essa capela solita. Essa outra aqui, com um cimento penteado. Parece tipo um castelinho. Tem esses... Essas colunas que não sei para que que serviam. Não sei se era com ouro. Era cercado, não sei. Tinha pena que não dá para ver aqui dentro. Oi. Tá lá, rapaz. Vida alvina Oliveira Messias. Você sentiu? Família Messias. Não dá para enxergar. Aí, ó. Portão com vidros coloridos. Aqui nós temos... Na parte... Antiga, com os túmulos de crianças. Aí, ó. Oi. O cheiro de vela está... Regando, hein. Oi. Aqui, rapaz. Perpétua família Fagundes. 1941. Elida? Elida? Ei. Sobrenome nem consigo identificar. Então, tá aí, pessoal. Vamos dar uma volteada por aqui. Túmulos de crianças. Aqui nós temos outros túmulos antigos. Aqui o outro túmulo. Tem, acho que a imagem... Não sei se é São Jorge, lá em cima. Oi. Mais outros túmulos interessantíssimos aí, ó. Tem aquele ali... É... Pertence à família Abrião. Um dos anjos caiu. Aqui túmulos de crianças. Aqui outros túmulos antigos, ó. Parte antiga do cemiteiro é aqui no fundo, ó. Oi. Aqui... O conjunto de mausoléus. Umas quantas pessoas aí sepultadas. Olha aqui que interessante esse túmulo aqui que eu não tinha percebido, tia. Um anjo aí, ó. Pena que estragaram a face do anjo. Olha aí, ó. As placas antigas da família Soares. Até apagou aí as inscrições, mas provavelmente é um dos mais antigos. Olha aí. Então, tá aí, pessoal, ó. Outros túmulos antigos. Interessante esse aqui com o formato de decoração, aí, ó. Esse outro túmulo de 1925. Da Maria das Dores Oliveira. Aqui, ó. J.R.M. 1943. Muito bem. Cuidado esse cemitério. Aqui nós temos o velário, que o pessoal acende vela, aí, ó. Tem quantia de vela aí. Hoje o dia que as pessoas acendem velas aqui, ó. Aqui é o espaço exclusivamente para fazer isso. Então, vamos... Aqui é esse túmulo com os vasos em cima. Vamos conseguir, pessoal. E vamos olhar ali um dos corredores. Olha aí, estamos retornando agora dos fundos para frente do cemitério. Vamos pegar aqui um corredor bem interessante. Para mostrar alguns detalhes de alguns túmulos aqui. Aqui, provavelmente, de repente... Eu acho que ele era de adultos aqui. Esse aqui, acho que ele era de criança. Olha aí, pessoal. Estamos todos pintados. A maioria deles, né? Melhor dizendo. Aitinha, me enganchou um galho no pé. Vamos ver se consigo chegar aqui no corredor aquele. Tem um corredor aqui no meio. Aqui. Olha aí. Mais uma vez. Um lugar bem estreito. Deixe-me perder aqui dentro do cemitério, rapaz. Aqui. Mas não, acho que eu vou... Eu não sei se é esse corredor aqui ou outro. Eu acho que é esse corredor aqui, tio. Ou não. Esse que eu passei. Esse que eu tive antes no Belém Recordo. Vamos ver. Olha aí. Aqui a gente tem um... É o corredor principal do cemitério. Olha aí. Um muito frequentado cemitério aí. E é interessante que tem um tumo desses, que tem um... Uma imagem ali em cima diferenciada. Que eu vou ver se eu acho. Geralmente tem santo, mas tem um deles que não tem. Oi. Oi. E essa parte aqui é a maioria calçada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Interessante aí, a parte de cima com santo e a parte de baixo, vasos. Oi. 1963. AC. Aqui tá o tumo. Tchê. Olha aqui. Tá aqui o troço, rapaz. Tinha que ser o Chaves. Da família Chaves, da minha esposa. Olha aí, ó. Tchê. Olha aí. Olha quem tá ali, ó. Aquela escultura. De quem é aquela escultura ali? Do Getúlio Vargas, rapaz. Pessoa que tava... Que foi aqui sepultada era getulista. Olha aí, ó. Tchê, comenta aqui. Tu já viu algum... Algum tumo, assim, com a... Com a imagem do Getúlio Vargas? Seu único lugar que eu vi isso foi nesse cemitério aqui. Esse tumo. Não me lembro se tem mais algum. Olha aí. E da Alvina C. Chaves. A família Chaves é muito grande aqui embaixo, né? Olha aí. Muito interessante. Muito interessante. Bueno, vamos prosseguir. Aqui é de cimento penteado. Olha aí. 971. Cada um colocava o... O seu santo ali. De... De devoção. 964. Aqui. Jesus Maria e José. Tá aí, pessoal. Aí, ó. Agora vamos... E até o final aqui, vamos dobrar à esquerda, vou mostrar. Acho que tem um outro corredor aqui, do lado aqui. Enfim, esse cemitério é grandíssimo. Um dos cemitérios... Um dos maiores cemitérios... De bager. Cemitério administrado pelo município. Que é bem cuidado. Olha aí. O pessoal vem até de bicicleta visitar o cemitério aí, ó. O pessoal depositando flores ali, ó. No túnel dos seus entes queridos. Tem muita virada, né? Olha aí. Tem de tudo que é coloração, os tomos lá. E tudo que é tipo de santo ali na parte superior. Isso aqui até botaram os atoleiros tipo de cozinha aí, ó. Esse aqui, verde, 973. Aqui nós temos um engenho aqui do lado, ó. Bueno, pessoal. Vamos entrar já por aqui, já. Acostado, por na cerca aqui, ó. Não sei que dá pra ver que é de madeira de lei, ó. Chega a ser... Tá cheia de músico. Olha aqui o outro corredor. Olha aqui o ladrilho hidráulico. Esse aqui, 960. Tem um cara de branco e rosa. Olha aí. Aqui tem as iniciais no portão. Aqui tem outro corredor, ó, pessoal. Vamos até o final dele, lá. Mostrando um pouco dos dados, tudo bem? Esse túmulo aqui é antigo, ó. Não tem revestimento nenhum. Também tem. Ó, a janelinha pra respirar. Tanto do lado de cá, do lado de lá. E olha aqui os tijolos de campo aí, ó. Olha aí. Então aqui nós temos esses túmulos. É bem simples esse túmulo aqui, deu porta em madeira. Tá resistindo ao tempo. Aqui nós temos esse outro corredor. Com as pessoas identificadas aqui, por lá, por lá, de trás das sepulturas. Outro corredor. Vamos ver o que tem nessa imagem aqui. Aqui não tem, tem João de Barro. Pintaram tudo aqui. João de Barro adora fazer casa aqui nesses orifícios aqui. Estúmulo também antigo aí, ó. Aqui no meu 178, todo o revestido de elajotas. Aqui um túmulo que foi reformado recentemente. Aqui o outro túmulo diferente. Até com uma escada pra ir ali. Aqui outro corredor. Aqui outro túmulo antigo. Aqui umas placas identificando. Pode passar, pode passar. Aqui, ó. Segredore. Ah, é? Tá. Obrigado. E aí, ó. Aqui, pessoal. Voltamos pra esse... Corredor. Onde tem esse túmulo aqui que foi pintado ali, ó. ETP. Esse aqui já não tem os orifícios aqui, mas tem um tipo de umas mini lajes pra colocar os vasos. Umas flores. Vamos entrar por aqui mesmo. Família Borges Dias. Oi. Então tá, pessoal. Eis aí o cemitério de São Martim. Os maiores cemitérios de Bagé. Vamos até o final aqui do corredor. Tá aquele túmulo verde lá. Aqui outro corredor até com uma proteção ali pra chuva. Interessante, ó. Aqui nós temos o túmulo 961. Aqui o outro corredor, aqui uns túmulos bem conservados. Esse túmulo aqui interessante, aqui com proteção, com grade aqui. Acho que a família lemos, ó. Pra não... Pra não ter perigo de... De furto e coisa e tal. Muito interessante. Já voltou aí porque um dia ela morre. Já tá com o nome dela ali. Tá mais que não tem a dela ali. Então tá, pessoal. Tá aí. Vamos... Voltamos aqui pra esse túmulo aqui. Um dos mais bonitos do cemitério. Vale a pena quando tu vira Bagé. E vamos encerrar por coincidência, pessoal. No túmulo mais antigo do cemitério. Que é esse aqui. Tá de 1918. Olha aí. Olha ali, rapaz. Mas o que que é aquilo, rapaz? Mas tchê, mas o que nunca... Não tinha visto aqui, rapaz? Mas tchê, tu tá louco? Olha aqui. Perpétuo. Mas tchê, mas... Mas nunca tinha visto uma sepultura desta... Com esse formato aqui, tchê. Não tem aqui escrito de quem é, mas aqui tem uma plaquinha. O que que diz aqui? Matos, tem aqui. Francisco Lapisdeia. O P.E. Oi? Oi, Matos, tá louco. Oi? Mais uma vez os túmulos antigos aqui. O corredor principal do cemitério aí. Ainda continua bastante movimentado o cemitério. Com esta imagem desse corredor principal aqui. Eu me despeço de vocês. Agradecendo pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.